Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo informações, um dos tratores roubados de uma fazenda em Tapes no dia 16 de junho foi recuperado pela Polícia Civil no estado do Paraná. O veículo foi localizado com um homem que estaria tentando vendê-lo. A ação contou com a colaboração das Polícias Civis do Rio Grande do Sul e do Paraná. Na ação, cinco bandidos fizeram reféns funcionários da fazenda São José em Tapes e carregaram três tratores, além de um carro que foi recuperado horas depois. O trator recuperado, segundo informações, percorreu mais de 3 mil quilômetros e estava na fronteira com a Argentina. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti